Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao Te ver. A Tua graça hoje eu quero receber, sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao Teu redor me faz livrar. Da multidão há o caminho a Te esperar, em nosso santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, a nossa frente está, é feliz em Tua adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei, vem aqui, tão perto se deixe encontrar. Diante do Rei dos seis, quando os joelhos se dobrarão. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao Te ver. A Tua graça hoje eu quero receber, sem a bênção do Senhor. Não sei viver, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar. Da multidão há o caminho a Teu redor me faz lembrar. É o Rei, a nossa frente está, é feliz em Tua adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei, vem aqui, tão perto se deixe encontrar. Cante do Rei dos seis, quando os joelhos se dobrarão. É o Rei, a nossa frente está, é feliz em Tua adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei, vem aqui, tão perto se deixe encontrar. Cante do Rei dos seis, quando os joelhos se dobrarão. Cante do Rei dos seis, quando os joelhos se dobrarão. Cante do Rei dos seis, quando os joelhos se dobrarão. Cante do Rei dos seis, quando os joelhos se dobrarão. Cante do Rei dos seis, quando os joelhos se dobrarão. Cante do Rei dos seis, quando os joelhos se dobrarão. Obrigado.